Nove meses Nove meses Dedicados a trazer série De apenas um jogo Todo santo dia E finalmente acabou Eu podia estar mais feliz Com o fim dessa série Não pelo fato de que eu posso finalmente Seguir em frente Mas porque a série de Persona Secret Royal Vocês sabem que ela foi muito Muito, muito, MUITO Importante Em vários sentidos da minha vida Não só porque essa franquia abriu portas Pra mim de um jeito que eu jamais imaginava É graças a ela que eu tenho Os dois empregos que eu tenho hoje E... É graças a ela Que muita coisa na minha vida aconteceu Eu sou Extremamente aficionado Por ela Eu sei disso Eu tenho os meus motivos É... Deixa eu organizar Minha mente aqui Eu disse que muita coisa mudou Graças a série de Persona 5 E de fato Muita coisa mudou mesmo Eu tenho que parar de olhar Pro feedback da câmera Eu tenho que olhar pra lá Vocês devem estar acostumados Com o fato de que Todos os jogos que eu trago Aqui no canal São legendados Seja por uma equipe que fez isso Ou por eu mesmo Virando noites e noites Pra traduzir tudo Só pra ter um episódio pronto E lançar pra vocês Vocês já sabem disso É como funciona aqui no canal Com o Persona 6 Não seria diferente Mas foi E virou todos os meus outros compromissos Fora do canal Eu simplesmente não tinha mais tempo De trazer qualquer coisa pra vocês De forma legendada Todo dia Traduzindo Noites e noites Pra ter Alguma coisa pra vocês Todo santo dia Então Já no episódio 3 Da série Vocês devem ter percebido Nos primeiros episódios Que Eu tentei Eu me esforcei Muito Mas Tinha algumas coisas Que estavam fora do lugar Tinham legendas Que eu esqueci de fazer E Eu não ia conseguir Manter a série Daquele jeito Era Inviável pra mim Então No episódio 3 Eu já tava pensando em desistir E no episódio 4 Eu já tava 100% de certeza Que eu ia parar a série lá E Provavelmente o canal também E foi então Que uma reviravolta aconteceu Algo que eu jamais esperava Na verdade Muita gente já se oferecia A isso Mas eu simplesmente Não vai rolar Eu não posso fazer isso Tem que ser eu mesmo Mas Apareceu um anjo Essa pessoa se ofereceu Pra legendar os vídeos Pra mim É claro que não de graça Então é aí Que o canal E os meus outros compromissos Entram E eu pude Graças ao apoio de vocês Nas outras séries Graças ao apoio Que vocês me dão constantemente Graças aos membros também Eu pude Contratar Uma pessoa Pra legendar os vídeos Pra mim Desde o episódio 5 De Persona 5 Royal Até O penúltimo episódio O último episódio Eu mesmo legendei Porque Ele era um vagabundo Ele ficou com preguiça Mas desde o quinto episódio Até o penúltimo 162 Essa pessoa Merece Todos os agradecimentos Do mundo E Eu não sei como Agradecer o suficiente Mas Foi graças a ele Gabriel Que legendou os episódios E Tornou essa série Possível pra vocês Eu não sei Eu jamais teria conseguido Fazer isso Com todas as outras coisas Que eu tinha Pra fazer na minha vida No meu dia a dia Ter a ajuda dele Ter alguém que eu posso contar Ainda Hoje É simplesmente fenomenal E eu espero poder contar Com a ajuda dele Pra legendar as próximas séries Que estão pra vir no futuro Isso é uma ameaça Eu não tô pedindo não Tá Não se preocupem Eu ainda tô editando Todos os vídeos Eu tô revisando Cada linha de texto Que ele manda Caso tenha alguma coisa errada Ou que tenha como melhorar Então Sempre vai ter um toque final Meu lá Não é como se a essência Do canal Tivesse sumido Sou sempre eu Que edito tudo Eu contratei uma pessoa Pra legendar apenas Então Ainda tem um toque Meu lá Quando eu faço alguma coisa É claro que A maior parte do trabalho É legendar Então Vocês Têm que agradecer Muito De verdade mesmo A ele Por isso Ele inclusive É membro do canal Também Se vocês quiserem Encontrar ele aí Nos comentários É bem fácil de encontrar Ele provavelmente Vai falar alguma coisa Então É Agradeço muito a ele De verdade Porque se não fosse por ele Essa série Não seria possível E se não fosse por vocês Também Me apoiando É Contando como views Nos vídeos Que é Inevitavelmente Que dá dinheiro Pra mim Pra poder pagar ele Se não fosse por isso Ou por vocês Se tornarem membros Eu jamais teria como Continuar com essa série E contar Uma história Como foi Persona 5 Royal E falando nela Vocês devem saber O quanto que eu amo De paixão Essa franquia O quanto que Eu me dedico Pra poder contar As histórias Que eu mais gosto Aqui nesse canal E Eu acho que Se não fosse por isso Por toda essa dedicação E amor que eu tenho Por contar histórias Jamais teríamos chegado Até aqui Se não fosse por Persona 6 Royal Eu sinceramente Não sei O que eu traria Nesses últimos 9 meses Pra vocês Provavelmente Eu já teria Terminado com o canal Provavelmente Eu estaria fazendo Alguma coisa Que eu não goste Por aí E provavelmente Nós não seríamos Parceiros da Atlus Como somos hoje É isso aí Vocês ouviram bem Atlus West Cego of America Nós já somos melhores amigos Já até andamos de mãos dadas juntos E tomamos um cafezinho ali na esquina Mas mais importante Se não fosse por toda a empolgação Que vocês depositaram nessa série Por todo o hype Em cada episódio Principalmente se aproximando do final Porque Minha nossa Aquele final Não só por conta do jogo Mas eu sinto que foi um dos meus melhores trabalhos De narração De comentários E tudo mais Que eu pude fazer Eu consegui fechar essa série De um jeito Absurdamente Perfeito Pro meu gosto Eu tô muito satisfeito Com como ela terminou E Eu só posso agradecer Imensamente Do fundo do meu coração Pra todos vocês E É Eu Não tem mais o que dizer Além de Muito obrigado Oh pera Vocês estão aqui pra saber qual é a série nova Não foi mal Me esqueci Pera aí Você chiu que vê essas caras Eles acharam mesmo Que ia ser Ultra Despair Girls Pobres coitados Aparentemente Eles não viram O fim da série do V3 Ou Eu sei lá Ainda tem um pingo De esperança Dentro deles Ok Ok Isso foi só uma piada Vamos colocar o CD Da série de verdade Agora Ainda tem um pingo 3 jogos sem um Phoenix Wright, o vestido e cenas do crime, tem a ajuda de amigos Aposto que isso vai te ajudar O que é isso? Colete evidências científicas Essa situação pede por uma coisa E aí? A gente está ensinando Revela a verdade Que diabos me chamou aqui? Withless Testimony Cross Domination Em guarda, em guarda, eu me lembro Objection A evidência claramente revela uma contradição em seu argumento meritíssimo Objection Enguele promotores da pesada Você cai em minha armadilha Eu sou Francisca von Karma, a prodigia Senhor Wright O destino do Clão Fae está em suas mãos Ace Attorney Phoenix Wright A trilogia O que é isso? Que bloqueos�가 Depois processaram Byrer De repente Põe Então Já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma